Fala pessoal, beleza? Sou o professor Felipe Duarte aqui do Monster Concursos e hoje eu vou trazer para você uma super dica sobre operação de conjuntos, a famosa teoria de conjuntos. Para você que está pensando em fazer um concurso do INSS. Pessoal, primeiramente peço a vocês que sigam o Monster aí no Instagram, arroba monster.concursos. Também não se esqueça de se inscrever na plataforma Monsterflix, ok? Pessoal, primeiramente vamos tentar entender o que é um conjunto. Quando eu falo de conjunto, eu estou pegando vários elementos e agrupando eles em um determinado local. Por exemplo, eu peguei aqui os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu falei que eles é o conjunto A. Ou seja, o conjunto A, neste caso, está sendo estes números. Eu posso ter também o conjunto das vogais. A gente tem o quê? A, E, I, O, U. Então, esse conjunto, ele é agrupar alguns elementos, ok? Em um determinado local. A gente vai ver as operações de conjuntos, que são elas. A união, a interseção e a diferença. E também, nós vamos ver como essas operações, elas vêm em determinados probleminhas, ok? Então, primeiramente, vamos entender como é cada uma dessas operações, ok? Primeiramente, para os exemplos, eu vou utilizar estes conjuntos. O conjunto A, sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O conjunto B, sendo 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E a primeira delas é a união, ok? A primeira delas é a união. Antes da gente começar a definir essa união, vamos pensar o que é a união. A união é você juntar tudo, correto? A união é você pegar o que está num canto e colocar junto com o que está no outro. Agrupar aquele todo mundo no mesmo local. E a união nos conjuntos também é isso. A união é você unir dois conjuntos, unir três conjuntos, ok? Então, quando a gente está falando de união, e eu vou fazer a união entre dois conjuntos, A e B, primeiramente, esse elemento, o elemento que vai estar nessa união, ele pertence ao A, ok? Ou ele pertence ao B. União, pessoal, é você juntar todo mundo. Então, matematicamente falando, a definição de união, ela é um X, ou seja, esse X é um elemento, tal que este elemento X, ele pertence ao conjunto A, ou esse elemento X pertence ao conjunto B. E eu posso representar essa união descrevendo, ok, os seus elementos. Como são dois conjuntos pequenos e finitos, é simples de escrever. Pensa só, união, eu vou juntar todo mundo. Então, para escrever essa união, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o primeiro elemento aqui, que seria o 1, aí depois 2, então eu estou pegando os elementos do conjunto A. Depois, o 3, o 4, o 5 e o 6. Peguei todos os elementos do conjunto A. Agora, no conjunto B, eu vou observar que o 4, o 5 e o 6 já estão neles. Então, eu não preciso escrever eles novamente. Então, eu vou pegar o 7, o 8 e o 9. Então, pessoal, quando eu vou fazer a união de dois conjuntos, eu faço, eu agrupo eles, ok, no mesmo lugar. Além de poder representar esses dois conjuntos, escrevendo, descrevendo quem que é esse conjunto, eu posso representar isso através de um diagrama, ok? E esse diagrama, pessoal, é fundamental a gente poder trabalhar com ele justamente porque, na hora de resolver os probleminhas, o diagrama, ele direciona a minha resolução. Então, esse daqui, pessoal, eu vou demonstrar para vocês o diagrama do A união com B, ou seja, da união de dois elementos. Quando a gente está falando de união de dois elementos, pessoal, o que é que eu tenho? Eu tenho que pegar todos os elementos do conjunto A, ok? E todos os elementos do conjunto B. Então, representar a união de dois conjuntos no diagrama é toda a região. É você juntar todos esses conjuntos. Agora, se você precisa pegar esses elementos e colocar no diagrama, olha só como você pode fazer. Peguei o primeiro conjunto, peguei o segundo conjunto. Vou começar a descrever o conjunto A. O conjunto A, pessoal, ele tem os elementos 1, ele tem o elemento 2, 3, mas aí, se você observar, nessa região aqui, olha, está no A e no B ao mesmo tempo, que a gente vai ver daqui a pouco que isso se chama interseção. Então, nesse pedacinho, eu vou escrever quem? O 4, ok? O 5 e o 6, que são os três elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. E depois, eu vou anotar somente quem está no conjunto B, que, neste caso, é o 7, é o 8 e é o 9. Então, eu quero que você perceba que, quando você tem a união de dois conjuntos, você vai juntar todos eles em um local só. E a região do diagrama que vai representar isso é toda essa região. É você pegar todo o conjunto A e B, juntando os dois. Então, basicamente, esse união é quando o exercício vem lá e fala assim, olha, acontece isso ou aquilo. Quando ele usa essa palavrinha ou, dá a entender que é união. E agora, gente, a gente tem a interseção de dois conjuntos. E quando eu falo de interseção, eu quero dizer o seguinte, ó, aquele elemento está no conjunto A e aquele elemento está no conjunto B. Ele está nos dois ao mesmo tempo, ok? Então, pessoal, toda vez que eu estou falando de interseção, o elemento está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, nos dois ao mesmo tempo, ok? Então, quando a gente vai trabalhar isso e definir isso matematicamente, a gente tem um X, ok? Esse X, ele é o elemento do seu conjunto. E esse X pertence ao conjunto A, beleza? E pertence ao conjunto B. Então, quer dizer que o X está no A e no B ao mesmo tempo. Então, toda vez que ele fala assim, olha, esse elemento está em ambos os conjuntos, ok? Ah, tem aí dois jornais, o A e o B, e 30 pessoas leem o A e o B. Quando ele fala, faz isso e aquilo, está falando de interseção, ok? Então, pessoal, o que acontece? Toda vez que eu tenho a interseção, eu quero aqueles elementos, eu quero aqueles conjuntos que estão nos dois ao mesmo tempo. Vamos observar nesses dois aqui? quais dos elementos, ok, estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Primeiramente, se você observar o 1, o 1 está só no A. Então, ele não faz parte da minha interseção. O 2 está só no A, o 3 também está só no A. Mas quando você começa a chegar aqui no número 4, se você observar, o 4 está no conjunto A e no conjunto B. Olha ele ali, olha, bonitinho. A gente também tem o número 5. E o 5 está no conjunto A e no conjunto B. E a gente tem também o número 6, que está no A e no B. Então, analisando esses dois conjuntos, qual que é a interseção entre os dois? Ou seja, quais que são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Nós temos o 4, o 5 e o 6. Então, a interseção daqueles dois conjuntos, ela é o 4, o 5 e o 6. E, pessoal, olha, a interseção, ela é um 1 de cabeça para baixo. Já a união, ela é um 1 de cabeça. O 1 normal, né? Cabeça para cima, né? O 1 normal. Então, olha, a união, ela é representada como? Com 1. Olha, a união junta tudo. A interseção, ela é representada como? Com 1 de cabeça para baixo. Ok? Aí, agora eu quero que a gente olhe e represente no diagrama. Em qual local desse diagrama que vai estar presente, que vai estar os elementos na minha interseção? Então, pensa só, para ter interseção, tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Então, observa que neste meio período aqui, entre os dois, é onde está os dois ao mesmo tempo. Então, pessoal, a interseção entre o conjunto A e o B é essa região entre os dois. E se eu preciso de representar aquele meu probleminha, aqueles dois valores aqui na interseção, aonde que vai estar representado? Se eu tenho aqui o conjunto A e aqui o conjunto B, aqui, olha, estão os dois valores. Aqui está o 4, o 5 e o 6. Ok? A união, pessoal, ela é importante. Ela junta todos, toda essa região. A interseção, ela pega o que está nos dois ao mesmo tempo. Acontece isso e aquilo. Ok? Toda vez que tiver esse E. Ou fala assim, olha, para fazer ambos. Para fazer ambos, quer dizer que faz os dois. Ok? Então, a gente está falando de interseção. E no diagrama, a interseção é representada aqui no meio. Aqui, a gente está falando de dois conjuntos. Ok? Lógico, a gente vai trabalhar com três, com quatro conjuntos. Depende do problema. Aí, pessoal, por último, a gente tem a diferença de conjuntos. Pensa comigo. Diferença é você fazer uma coisa menos a outra. E não muda aqui no conjunto. Quando você vai fazer uma diferença de dois conjuntos, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o conjunto A e retirar desse conjunto A o que é o conjunto B. O que é que tem? Eu gosto de fazer essa pergunta. Quando eu vou fazer a diferença de A para B, eu me pergunto o que é que tem no A que não tem no B? Essa é a pergunta que eu faço. Olha só, gente. Gente, matematicamente falando, quando a gente tem uma diferença de dois conjuntos, nós temos um X que pertence ao A e, esse E aqui, no caso, ele está indicando que tem que acontecer isso ao mesmo tempo, e um X que não pertence ao B. Ok? Então, olha, o X pertence ao A, só que o X não pode pertencer ao B. Gente, se eu vou fazer a diferença entre dois conjuntos, eu tenho que pegar, então, todos os elementos que estão em A, mas não estão no conjunto B. Olha aqui. Esse é o meu conjunto A e esse é o meu conjunto B. Eu quero descobrir quais elementos estão em A, mas não estão em B. Vamos olhar o número 1. O número 1 está no A, mas ele está no B? Não. Então, o meu número 1, ele faz parte da minha diferença. Olha agora o número 2. Ele está no conjunto A, mas ele não está no conjunto B. Então, o meu 2 também faz parte da minha diferença. O número 3 está no conjunto A, mas não está no conjunto B. Aí, a partir do 3, eu tenho 4, 5 e 6. E esses três valores, eles estão no conjunto B. Ok? Olha eles aqui, olha. Então, esses três valores, eles são irrelevantes. Eles não fazem parte da minha diferença. Então, pessoal, a minha diferença entre A e B é justamente 1, 2 e 3. Agora, se eu modifico, se eu troco a ordem, se eu coloco, por exemplo, B menos A, muda, ok? Muda a minha pergunta. Então, o que eu tenho que fazer? O que está no B, mas não está no A? Agora, pessoal, observando ali, eu sei que o 7, o 8 e 9 está somente no conjunto B. Então, gente, quem que é o B menos A? 7, 8 e 9. Agora, eu pergunto para você, aonde que está no diagrama essa região. Daqui a pouco, você vai entender o tão importante que é essa região. Essa região no diagrama vai ajudar, porque na hora que vier o probleminha, você vai preencher o diagrama e você tem que observar, vamos dizer assim, se ele pergunta somente isso, então ele está falando de diferença. Se ele pergunta, acontece ambos, está falando de interseção. Então, olha só, eu analisar agora o diagrama, eu quero que esteja somente em A. Gente, tem que estar em A, mas não pode estar em B. Olha a região aqui que vai estar presente este meu diagrama. Então, pessoal, qual que é a diferença entre dois conjuntos? Aonde que ela fica representada? Ela fica aqui, olha, somente em A. Então, ela exclui a interseção e o conjunto B. Beleza? Então, pessoal, se eu precisasse representar aqui agora, por exemplo, aonde que está o somente B, olha que interessante, que a diferença, a gente pode falar assim, olha, somente A. Ou seja, aquilo que está somente em A. Beleza? Já no B menos A, seria o somente B. Ok? Então, pessoal, o que eu tenho? Se eu precisar de representar o somente B, é essa região aqui, olha, somente no conjunto B. Somente no conjunto B que vai estar representado. Então, este daqui seria o B menos o conjunto A. Show de bola, pessoal? Pessoal, olha, então vamos recapitular aí o que a gente viu neste primeiro momento. A gente viu inicialmente a união. A união de dois conjuntos, ou às vezes é conhecida como reunião, ok? A união de dois conjuntos, pessoal, ela é você pegar os dois conjuntos e agrupar, e juntar eles. Ok? Já a interseção, ela é você pegar o que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, você pega o que está no conjunto A e o que está no conjunto B. A diferença, ok, é você pegar e juntar, e você pegar ali a diferença, pegar somente o que está no conjunto A. Ou seja, o que está no A, mas não está no conjunto B. Então, a gente viu essas três operações, ok? A gente não pode esquecer, pessoal, que às vezes a gente tem um probleminha no qual a gente tem um conjunto universo. Esse conjunto universo, digamos que ele é todo o conjunto, toda a sua situação, ok? E aí, vamos dizer que eu tenho aqui um conjunto A, ok? E o meu conjunto, que eu peguei sendo o quadradão aqui, o retângulo, ele é o meu conjunto universo. Conjunto universo, pessoal, é o conjunto que eu estou trabalhando. Ele é todo o conjunto. Se você observar, tem aqui, olha, uma região que não foi preenchida. Que é uma região que quando você pega o conjunto A, mais essa região, tem que dar o universo. Ok? Ou seja, essa região, ela é conhecida como complementar. Então, a gente diz que é o A, barra. Ok? Então, quando você tem o conjunto universo, no qual você junta dois conjuntos, e quando você junta esses dois conjuntos, ele dá o conjunto universo, nós temos o conjunto complementar. Ok? Esse complementar, pessoal, ele é, digamos, que a diferença entre o conjunto universo e o seu conjunto A. Aí, eu costumo fazer essa pergunta. O que falta em A para ele ser o universo? O que falta no conjunto A para ele ser o conjunto todo? Esse universo é o conjunto todo. Ok? Pessoal, quando você estiver trabalhando com probleminhas, ok, em relação à operação de conjuntos, nem sempre o probleminha vai vir falando, olha, o conjunto A é esse, o conjunto B é esse. Ele vai trazer um probleminha, uma situação, e nessa situação, você vai trabalhar com a quantidade de elementos que você tem nesse conjunto. ok? Então, neste caso aqui, por exemplo, na hora que ele falasse o conjunto A, ele falaria, olha, quem que é o N de A? Este N de A significa o número de elementos do conjunto A. Ele falaria assim, olha, o conjunto A com seis elementos, o conjunto B com quantos elementos? Seis elementos também. Ok? Então, você vai trabalhar nos probleminhas com a quantidade de elementos. Na hora de preencher o seu diagrama, você vai preencher a quantidade de elementos. A gente já viu que a interseção tem três elementos, então a gente coloca três. A gente vai ver que somente o conjunto A também tem três. Somente o conjunto B também tem três elementos. Então, o nosso objetivo agora é pegar o problema, interpretar o problema e propor uma solução para ele e propor a resposta. Para isso, pessoal, a gente vai ter que ter um conceito de união, interseção e diferença e, principalmente, saber preencher o diagrama. Ok? Pessoal, voltando aqui, trouxe agora três exemplos para a gente praticar, ok, esse exercício de teoria de conjuntos, esse exercício de operação de conjuntos. Beleza? Primeiramente, eu trouxe esse exemplo aqui, olha, uma pesquisa com 45 pessoas, uma pesquisa, 45 pessoas disseram ler o jornal A, 34 pessoas disseram ler o jornal B e 15 pessoas disseram que leem ambos, ok? Quantas pessoas foram entrevistadas? Esse tipo de questão é a questão que você vai usar o conceito de teoria de conjunto, cara. A partir do momento que você tem esses dados, tantas pessoas fazem isso, tantas pessoas fazem aquilo, tantas pessoas fazem isso e aquilo, tantas pessoas fazem ambos, você está trabalhando com o exercício de teoria de conjuntos, ok? Se você observar os três exemplos que eu dei e se você pesquisar todos os exemplos vai ser sempre assim. Sempre que ele dá essa ideia que tantas pessoas fazem isso, tantas aquilo, está falando de teoria de conjuntos. Mas aí, pessoal, primeiramente eu trouxe uma super dica para você aqui, olha, que é uma formulinha que vai ajudar a calcular os números de elementos da união de dois conjuntos. Quando você tem dois conjuntos apenas e vai fazer a união entre eles, a união de dois elementos, quando eu falo esse M, tá, pessoal? Eu estou falando número de elementos, então, olha, o número de elementos da união de A com B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção. Então, se você conhece esses três dados, ok? Você já consegue resolver o seu exercício. Então, olha, N de A ao B é sempre N de A mais N de B e vai retirar aqueles elementos da interseção dos dois. Esse primeiro exemplo, eu vou fazer de duas formas, ok? A primeira vai ser utilizando aquela fórmula e a segunda vai ser com aqueles diagramas que o diagrama, gente, para mim, na minha concepção, ele é o mais simples. Se você aprender a montar o diagrama, automaticamente, você vai resolver o exercício com a facilidade imensa, ok? Então, olha, primeiramente, ele fala que nessa pesquisa, 45 pessoas disseram ler o jornal A. Então, você tem 45 pessoas ali que leem o jornal A. O que eu posso concluir? Que esse 45 é o número de elementos do meu conjunto A. Além disso, ele fala assim, 34 pessoas leem o jornal B. Olha, tem 34 pessoas que leem o jornal B. Então, esse 34 aqui, ele está sendo quem? O meu N de B. E, por último, ele fala que 15 pessoas leem ambos. Se leem ambos, lê o A e o B, ok? Ou seja, pessoal, esse 15 aqui, ele é a minha interseção dos dois conjuntos. Então, esse 15 ele é o que? Ele é o meu N de A inter B. Feito isso, eu já determinei quem que é o meu conjunto A, quantos elementos ele tem, quem que é o meu conjunto B, quantos elementos ele tem, quem que é o meu conjunto A inter B. observa que ele está querendo saber o total, quantas pessoas foram entrevistadas. E se ele está te perguntando o total, quer dizer que pegou o A e pegou o B e juntou os dois, ok? Se juntou os dois, eu estou querendo descobrir quem que é a minha união de dois conjuntos, ok? Olha, essa primeira leitura, principalmente analisando o que o exercício trouxe e anotando essas primeiras informações, é a interpretação do exercício, que é fundamental para que eu possa resolvê-lo, ok? Agora, o que eu posso fazer? Eu vou resolver o exercício. Como eu tenho N de A, N de B e N de A inter B, e eu quero descobrir o N de A união com B, eu posso utilizar a minha formulinha. é mais simples, é mais rápido, ok? Aí, esse daqui, eu vou fazer pela fórmula e vou fazer utilizando o diagrama. Vamos lá, pela fórmula primeiro, pessoal, vou colocar aqui primeiro o modo. Olha, N de A, quem que é o N de A? 45. Primeiro, eu sei que a união com B, que é quem eu quero descobrir, é igual a N de A, quem que é o N de A? 45. Mais, N de B, quem que é o N de B? 34. Menos, ok, o N de A inter B, quem que é o N de A inter B? 15. Então, eu vou fazer 45 mais 34 menos 15. 45 menos 15 dá 30. 30 com 34 vai dar um total aqui de 64 pessoas. Então, quantas pessoas eu tenho nessa situação? 64 pessoas. Ok? Então, pessoal, essa é uma das formas da gente fazer o exercício. O que que eu fiz? Eu utilizei a minha formulinha. N de A 45 mais 34 menos 15. Ah, pessoal, você fez 45 menos 15. Se você quiser fazer 45 mais 34 primeiro, que vai dar um total aí, olha, de 5 e 4, 9, 4 e 3, 7, 79. Depois, você faz o que? Retira 15, que dá o total de 64. Essa foi a primeira resolução. Vamos agora para a segunda, aquela que eu, particularmente, eu, Felipe, eu prefiro, eu gosto muito dessa. Por quê? Porque eu treino um modo de fazer uma, ok? E eu sempre vou estar utilizando. Então, eu vou sempre conseguir acertar o exercício. Olha, quantos conjuntos eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho dois conjuntos. Olha agora como que eu vou preencher esses dois conjuntos. Deixa eu arrumar ele aqui. Tem o primeiro conjunto, o segundo conjunto. Tem o A e o B. Aí, pessoal, fica a seu critério. Se você achar a fórmula mais simples também, vai por ela. Se você achar o diagrama, mais simples, vai por ele. Olha, primeiramente, gente, isso aqui vai ser importante demais. Grava isso. Quando você for preencher o diagrama, você sempre começa de dentro para fora, ok? Sempre de dentro para fora. Ou seja, você sempre começa a preencher esse diagrama pela interseção. Se você observar, o exercício já te deu o que é interseção, que ele falou que é 15. Então, você vem e anota aqui, olha, o valor 15. Aí, eu vou preencher o valor de A agora. Só que, se você observar, o meu conjunto A é todo esse conjunto aqui, que eu estou fazendo um círculo nele. Mas, eu não já anotei 15? Quanto que era o conjunto A? Era 45. Mas, eu já anotei 15. Então, agora, quanto que falta para mim anotar os 45 menos os 15? Ok? Ou ainda, vou até anotar aqui de outra cor para destacar, eu tenho que anotar quanto aqui? 30 pessoas. Então, olha, qual que é o dado que eu vou considerar? 30. Depois que você preencheu o de dentro, você vai retirando pelo de fora. Então, aqui eu vou fazer o quê? 45 menos 15 que é referente ao 45 que era o total menos os 15 que já anotei. Eu já anotei. Então, tem quantas pessoas no conjunto A? 30. Aí, pessoal, tem agora essa outra informação que 34 pessoas leem o jornal B. E, quando eu vou fazer essa situação, olha só o que que eu tenho que fazer. 34 pessoas. Ok? Mas, eu já anotei quantas? 15. Então, eu tenho que fazer o quê? 34 menos 15. Eu vou retirar aquelas pessoas que eu já anotei. E, quando eu faço 34 menos 15, pessoal, 14 para 5 fica 9, 2 menos 1, 1, 19. Pessoal, olha agora quais são os valores importantes. 30 pessoas aqui, 15 pessoas aqui e 19 pessoas aqui. Então, olha, somente A, quem que lê somente A? Vou aproveitar e vou abrir o exercício. Quem que lê somente A? 30 pessoas. Quem que lê somente B? 19 pessoas. Quantas pessoas leem o total? Vou colocar aqui o total. 30 mais, vou até colocar de vermelho aqui, porque eu já anotei esses dados de vermelho. 30 mais 15 mais 19 pessoas. Dando um total de 64 pessoas. Então, você tem duas formas de fazer o exercício. Escolhe qual que é mais fácil e parte para a resolução. Olha agora o exemplo 2. Vamos interpretar esse exemplo 2 primeiro. vamos analisar o exemplo 2 e ver o que que ele pede. Ó, uma pesquisa com 100 pessoas. Ele já deu uma primeira informação ali. Ele já falou que toda pesquisa foi feita com 100 pessoas. Mostrou que 62 consomem o produto A. 47 consomem o produto B. 10 pessoas não consomem nem A e nem B. Tem 10 pessoas que estão do lado de fora dessa situação. A pergunta é quantas consomem ambos? Opa, peraí. Gente, aqui ele fala 62 consome o A. Tá, ele fala que 100 pessoas é o total. Então, esse 100 ele é tudo. Ok? ele é o meu total. 62 consomem o A, 47 consomem o B e 10 não consomem nenhum. Vou montar o diagrama de cara. Olha só. Tem aqui o conjunto A, o conjunto B e como ele falou que tem um pessoal que está do lado de fora aqui, que não consome nem A, eu vou colocar ele aqui do lado de fora. Vou preencher isso agora. ele quer descobrir quantas pessoas consomem ambos. Como eu não sei quem que é esse ambos, eu chamo de X. Então, se aqui está o conjunto A e aqui está o conjunto B, o X é o que está nos dois ao mesmo tempo. Então, o X é a interseção dos dois. Aí, ele falou que no conjunto A tem quantas pessoas? 62. Gente, outra coisa, observou de onde eu comecei escrevendo? Sempre do centro, sempre da interseção. isso aqui é importantíssimo. Mesmo que você queira descobrir quem é essa interseção, começa preenchendo por ela. Aí, eu coloquei que 62 pessoas consomem o produto A. Ó, eu já anotei X. Olha isso, eu já anotei X. São 62 ao todo. Então, aqui tem 62, todo esse conjunto. Mas, eu não já anotei X, então, eu faço menos X. Agora, 47 pessoas. mas, são 47 pessoas que consomem o B. Como são 47 pessoas que consomem o B, eu já anotei X, eu tenho que retirar o X. E, por último, o exercício falou que tem aqui 10 pessoas que não consomem ninguém. Então, eu anotei esse 10 lá de fora. Se você observar, o exercício falou que isso tudo, se somar isso tudo, dá um total de 100 pessoas. Ah, professor, e se eu pegar esses dois conjuntos, ok? Pegar esse 10 e esse 100 e fazer 100 menos 10, que vai dar 90, e falar que a união dos dois, ela é 90, e utilizar a forma posso? Pode, fica a seu critério. Depende daquilo que você acha mais simples para você. Então, se você quiser fazer 100 menos 10, 90, ok? E fala que essa união e aplica essa fórmula, fechou, show de bola. Eu, pessoal, vou fazer através daqui, olha só como que eu vou fazer. Vou somar tudo, vou pegar o 62 menos x, mais o x, ó, esse, esse, então, mais x, mais 47 menos x, vou somar com o 10, e isso vai dar quanto? 100. Gente, tá vendo que tem um x somando e um x subtraindo? Vou cortar aí os dois. Aí eu posso fazer 62 mais 47 mais 10, ok? Então, vou fazer esse cálculo no canto, 62 com 47 vai dar aqui, olha, 2 e 7, 9, 6 e 4, 10, então vai dar 109. então isso fica 109 mais 10 igual a, opa, 109 mais 10 menos x, que ficou faltando um x, igual a 100. Olha, pessoal, 109 mais 10 dá 119, ok? 119 vai para o outro lado com o sinal invertido, então você fica tendo menos x igual 100 menos 119, que vai dar menos 19. Ou ainda, pessoal, você pode concluir que o x é quanto? 19. Logo, quantas pessoas participam dos dois ao mesmo tempo? Quantas pessoas consomem as duas marcas ao mesmo tempo? Olha, 19 pessoas. Se eu perguntasse para você quantas pessoas consomem somente A, o que você vai fazer? 62 menos 19. Se eu perguntasse para você quantas pessoas consomem somente D, o que você iria fazer? 47 menos 19. Então, a gente tem que ficar esperto também na pergunta final desse exercício. Ok? E agora, gente, eu trouxe um exemplo com três conjuntos. Ok? E o que acontece no exemplo com três conjuntos? A melhor forma de preencher ele, de resolver ele, é através do diagrama. Ok? Porque eu faço o diagrama, começo a preencher o diagrama e as informações elas vão surgindo. Beleza? Olha esse exemplo 3, pessoal. Em um grupo de alunos, sabe-se que 17 nadam. Ok? 19 jogam basquete. 21 jogam vôlei. Tá. 5 nadam e jogam basquete. Ó, 5 fazem duas coisas ao mesmo tempo, tá? 2 nadam e jogam vôlei. Ok? 5 jogam basquete e vôlei. 2 fazem os 3 esportes ao mesmo tempo. Olha só. Esse que faz os 3 esportes ao mesmo tempo, será que ele tá onde, hein? Ele tá na interseção dos 3. Esse que faz 2 esportes, ele está onde? Na interseção dos 2. E a pergunta do exercício é, quantos alunos tem nesse grupo? Vamos considerar, pessoal, que nesse grupo todas as pessoas fazem algum esporte. Ok? Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Montar inicialmente o diagrama. eu tenho 3 conjuntos. Então, eu vou fazer 3 diagramas. Primeiro, segundo e terceiro. Olha, fiz 3 diagramas. Eu vou dar nome a esses diagramas agora. Primeiro, 17 nadam, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, N de nadam. O outro, basquete, vou colocar aqui. E o outro, vôlei, vou colocar aqui. Então, eu já anotei ali os 3 conjuntos e identifiquei. Gente, independentemente se tenha 2, 3 ou 4 conjuntos, você sempre vai começar a preencher de dentro para fora. Ou seja, você vai começar a preencher das interseções. Começando a preencher das interseções, você começa na interseção que tem 2, na interseção que tem 3, aliás, na interseção que tem 2, e depois você parte para o final. Olha, o exercício falou que 2 pessoas fazem 3 esportes. Então, eu tenho essa informação aqui primeiro. Ô gente, 2 pessoas fazem os 3 esportes, eu tenho que colocar essas 2 pessoas aqui, no meio de tudo. Atenção nos detalhes. 5 jogam basquete e vôlei. Basquete e vôlei estão aqui, ó. Quando eu falo jogam basquete e vôlei, ele está nessa região, ó, que está fazendo parte dos dois ao mesmo tempo. Ao todo, são 5 pessoas, porém, eu já anotei 2 aqui, ó. Ok? Então, eram 5 pessoas, eu já anotei 2. Então, olha, tem que fazer um pequeno cálculo, vou fazer 5 menos 2, que dá quanto? 3 pessoas. Então, para essa região aqui, sobra quantas pessoas? 3. Ó, agora somos 2, 2 mais 3, 5. 5 pessoas, basquete e vôlei. 2 pessoas nadam e jogam vôlei. Tá bom? 2 pessoas nadam e jogam vôlei. Nadam e jogam vôlei. São 2 pessoas. Se você observar, eu já anotei essas 2 pessoas ali, ó. Essas 2 pessoas que nadam e jogam vôlei, automaticamente, são as 2 pessoas que fazem os 3 esportes. Então, sobra 0 pessoas que nadam e vôlei somente. Vamos colocar aqui, somente, nadam e jogam vôlei. 5 nadam e jogam basquete. Ó, 5 nadam e basquete, fica 3 pessoas. Para quê? 21 jogam vôlei. Pessoal, são 21 as pessoas que jogam vôlei. Ao todo. Mas eu já anotei aqui o quê? 2 mais 3. Eu já anotei 5. Então, eu tenho que pegar esses 21 e retirar dele quanto? 5. Enquanto, pessoal, eu faço 21 menos 5, eu tenho aí um total de 16 pessoas. Então, eu tenho 16 pessoas que jogam somente vôlei. Olha, antes de terminar, esse 2, os 3 ao mesmo tempo? Esse 3, somente basquete e vôlei? Esse 16, somente vôlei? Então, olha, dependendo da pergunta que o exercício faz, você tem que identificar no diagrama. Ok? E aí, 21 jogam vôlei, 19 jogam basquete, tenho essa informação também. Se 19 jogam basquete, olha quantas pessoas eu já anotei. 3 e 3, 6, 6 com 2, 8. Se são 19, eu vou fazer os 19, menos estes 8 que eu anotei, sobrando assim, 11 pessoas. Então, são quantas pessoas que jogam somente basquete? 11 pessoas. Se você somar todos estes dados, olha, 11 mais 3, mais 3, mais 2, 11 e 3, 14 e 3, 17 e 2, 19. Dá justamente o total de pessoas que jogam basquete. E para finalizar, pessoal, a gente tem que 19 pessoas, 17 pessoas nadam. Gente, 17 pessoas nadam. Eu já coloquei 3 e 2, então eu vou fazer 17, 3 com 2 dá 5. 17 menos 5, sobram 12 pessoas. Então, com isso, eu posso brincar com as perguntas. Ah, pessoal, brincar com as perguntas? Isso mesmo. Olha, neste exemplo, eu posso abrir ele e te falar diversas perguntas que o autor da questão pode colocar. Ele pode colocar primeiro quantos alunos tem nesse grupo, que foi a que a gente fez. Vamos fazer ela? Quantos alunos tem nesse grupo? Eu vou somar todo mundo. Ok? Então, olha, somando todo mundo, eu já sei que tem 21 pessoas aqui, no vôlei. Essas 21 pessoas, eu vou somar elas com 11 e 13 e 3, que vai dar 14 pessoas, e vou somar ela com as 12 pessoas do outro. Se você quiser fazer o cálculo de cabeça e adiantar, pode. 1 e 4, 5, 5 e 2, 7, 2 e 1, 3, 3 e 1, 4. Dá um total de quantas pessoas? 47 pessoas. Conferindo, pessoal, olha, 12 com 11 vai dar 23, 23 com 3 vai dar 26, 26 com 21 dá 47. Show de bola. Agora, pessoal, e se eu te perguntasse assim, quantas pessoas jogam somente basquete? Olha, a pergunta, somente basquete. Gente, somente basquete? Olha que aqui está o basquete todo. Somente basquete não pode participar de nenhum outro esporte. Ou seja, tem que ser 11 pessoas. E se eu perguntasse somente nadam 12 pessoas. Somente vôlei, 16 pessoas. Somente nadam e basquete. Somente nadam e só basquete e nadam. Mas em um dos dois. Quantas pessoas que são? 3 pessoas. Então, analisar o diagrama, pessoal, é fundamental para o seu exercício. Ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço. não se esqueça de se inscrever na plataforma Monster Flicks, de seguir o Monster aí no Instagram, arroba monster.concurso. Um grande abraço, bons estudos, valeu! morre Carrie. Horroo! Não se esqueça. ре Um grande abraço.